Muito bem, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de visita guiada e narrada da Vila Ipanema Imobiliária. Hoje eu vou trazer para vocês um lindo apartamento todo reformado, de um quarto no Flamengo, na Cobiçada, Avenida Oswaldo Cruz, facílimo acesso à estação do metrô, farto comércio, condução, serviços, pertinho da praia, Parque do Flamengo, facílimo acesso também à Enseada de Botafogo. É uma localização muito especial. O apartamento está todo reformado, são 45 metros quadrados, aproximadamente. Ele tem obras como integração da cozinha com o salão, espisa em porcelanato, placas largas, pé direito altíssimo, com as sancas originais mantidas e, é claro, que eu mostro em detalhes para vocês. Vamos começar com o salão, que tem um generoso cachimbo, que te permite fazer um ambiente de refeições, como está aqui. Temos um janelão panorâmico, com guarda-corpo padrão sacada, da de frente para a rua. A Avenida Oswaldo Cruz é um mar de... é um rio de árvores, né? Você tem essas frondosas árvores que dão muita privacidade, nada de vizinho te olhando, uma maravilha. Realmente pé direito impressionantemente alto e, com isso, o salão faz dois ótimos ambientes. Temos aqui um ambiente de TV, uma charmosa integração com a cozinha, estilo bar, a famosa cozinha americana, a área split para atender e o hall de entrada também, com as charmosíssimas sancas. Vamos lá, só mais um pouquinho desse salão. E, para entender a distribuição dos rômeros, ali temos o quarto e o banheiro social completo. Vamos ao quarto. Quarto espaçoso. Aqui nós temos uma cama queen size. Você põe uma queen plus, um pouco maior que uma queen size padrão. Duas mesas de cabeceira. Temos a cabeceira com iluminação especial, inclusive. Pré-disposição para ar-condicionado junto à janela. Ventilador de teto. Aqui nós temos um janelão de ponta a ponta, com o mesmo visual de frente à rua, né? Aproveito para mostrar melhor para vocês. A Avenida Oswaldo Cruz é larga, né? Então, os prédios são bem distantes. Realmente, bastante privacidade. Outro ângulo aqui. Maravilha. Temos um armário móvel. Vou confirmar se ele fica ou se ele sai. Se ele ficar. São três portas. Uma central com o espelho. Maravilha. Banheiro social. Todo reformado, bonito. Box nesse padrão levemente esverdeado. Temos o aquecimento da água elétrico. Janela trazendo ventilação do prisma. Detalhe bonito das pastilhas ali no box. Espaçoso, né? Você tem espaço para cestos de roupas. Temos aqui o gabinete com a cuba sobreposta em acrílico. A torneira direcional em aço inox. Espelhos. Muito bem. Vamos, então, à cozinha. Depois a gente vai dar uma voltinha pelo prédio. Vou mostrar o excelente padrão, a excelente apresentação. Chegando, então, à cozinha, nós temos essa charmosíssima integração estilo bar. A famosa cozinha americana. Temos uma bancada em granito acompanhando a moldura e acompanhando o mesmo padrão da bancada, que, aliás, é uma ótima bancada. Temos a cuba em aço inox. Torneira direcional também em aço inox. Pisa em porcelanato e placas largas. Aqui a moldura no portal da cozinha acompanha o mesmo padrão de granito. Espaço para fogão, geladeira grandes. E a área de serviço é separada da cozinha, que é difícil de achar, né? Aqui nós temos espaço para a máquina, tanque em louça, o detalhe bonito das pastilhas, ventilação aqui para o prisma. E aqui você tem espaço para pôr dois grandes secadores de teto. Maravilha. Concluímos, então, à cozinha. Vamos, então, à cabina mostrando. Temos mais uma prateleira sobre a abertura para o salão. E essa é a visão que você tem do seu salão, olhando aqui, da cozinha. Vamos, então, dar uma voltinha pelo prédio. Vou mostrar a excelente portaria, a excelente apresentação. Vamos lá. O prédio possui uma charmosa portaria 24 horas, câmeras de segurança, que temos acesso a elevadores tanto social quanto de serviço. Temos charmosíssimos painéis com azulejos portugueses. Bem, é lá, Vila Ipanema, o piso em mármore. A frente toda envidraçada. Com a escada em mármore. Temos mais uma salinha de espera aqui junto à entrada. E são charmosíssimos pilotis aqui na entrada. Vou aproveitar para mostrar o elevador social aqui para vocês. Ele é espaçoso, já passou por modernização. Temos o piso em dois padrões de granitos, todo revestido em aço escovado. Espelhão, muito bem iluminado, câmera de segurança. E vou aproveitar para mostrar o elevador de serviço. Super espaçoso, muito bom para a sua mudança, dos seus móveis. Temos aqui o piso em alumínio fresado, todo revestido em aço escovado. Maquinário também, já passou por modernização. O espelho, muito bem iluminado. Entrada de serviço e banhistas. Aqui temos a parte do escaninho dos correios. Rampa de acessibilidade, que vai para a portaria social. E lembrando, pessoal, que é todo momento dos nossos vídeos. Você pode dar uma paradinha, tirar do modo tela cheia e acessar na descrição a todas as informações pertinentes ao imóvel. Valor, valor de condomínio, IPTU, metragem, entre outros detalhes. E, é claro, o link da Vila Ipanema Imobiliária. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não deixem de clicar no link, curtir e comentar os nossos vídeos. Inscrever-se no canal para receber outros vídeos de imóveis, assim como esse. Siga-nos nas redes sociais, estamos no Facebook, Instagram, TikTok. Não, deixe de assistir aos outros vídeos de visitas guiadas e narradas da Vila Ipanema Imobiliária. E até logo! E aí Obrigado.